Bom, hoje, então, eu gostaria de agradecer primeiro a presença de vocês. Eu, normalmente, sou conhecido como Raul Oliveira, sou professor de algumas disciplinas de vários campos de atuação da área científica e tenho um grande envolvimento com os conceitos do Espiritismo também. Por essas duas confluências de área de saber ou de noção de conhecimento, muitas vezes a gente faz um transbordo daquilo que seria a ciência conhecida efetivamente, num trato, digamos assim, de fundamento bastante científico e profundo, com aqueles que são os anseios da filosofia e dos aprofundamentos do estudo da doutrina espírita. Por essa razão, a gente, então, casa esses dois conceitos e viemos aqui para comentar com vocês com respeito um pouquinho de campos para que a gente possa fazer um desdobramento no sentido tanto científico quanto filosófico do Espiritismo. Então, o que pretendemos comentar com vocês hoje aqui é justamente alguma coisa que menciona e interage a perspectiva de campos, tanto da área científica quanto do Espiritismo. Isso é extremamente importante para que a gente consiga entender alguns conceitos que Kardec nos trouxe e explicitamente alguns conceitos que a própria complexidade vai nos trazer a partir de algumas aulas que o professor Rui vai fazer com vocês também, certo? Então, vamos lá, vamos dar início à perspectiva daquilo que poderia ser uma apresentação mais generalizada do conceito de campos, Mas, para que a gente parta disso, vamos partir de Kardec para a gente poder iniciar essa nossa discussão de hoje. Kardec, no livro dos Espíritos, especificamente no capítulo 2, onde ele trata de elementos gerais do Universo, ele faz uma pequena instrução a nós, estudantes, com relação ao que seriam os elementos primordiais do Universo. As três grandes essências que se manifestam no Universo. A primeira delas, que nós podemos observar aqui neste slide, é justamente os Espíritos. A segunda que Kardec categoriza seria uma matéria, e, acima de tudo, a grande essência manifestatória, que seria o Criador, que nós chamamos de termo Deus. A gente ainda tem que observar o seguinte, que Kardec manifesta para nós, que desses três tipos elementares, ou essas essências, uma não pode vir a ser a outra, ou seja, Espíritos não tornar-se-ão matéria, matéria não se tornará Deus, nem Deus virá a verter sobre as outras duas. O que acontece é que cada um desses elementos ou essências, eles têm uma observação e uma consideração que são diferentes umas das outras. Então, Espírito, matéria e Deus são as essências constantes, elementares, que povoam o Universo, ou estão presentes no Universo. O que nós pretendemos comentar com vocês hoje é justamente sobre a matéria. Então, nós vamos levar uma consideração e levantar alguns conceitos que estão no montante específico da matéria. Para que isso aconteça, é muito importante a gente ainda manter o nosso foco no sentido do que Kardec menciona para nós no Livro dos Espíritos. Então, Kardec, ainda nesse mesmo capítulo, ele faz um questionamento com relação aos Espíritos, e na pergunta 30, especificamente, ele identifica ou ele faz algum questionamento informando para nós o que seria a constituição da matéria. Então, ele formaliza uma questão que é apresentada aqui nesse slide. A questão que ele faz aos Espíritos é justamente a matéria é formada de um só ou de vários elementos? A resposta que os Espíritos mantêm a Kardec é a seguinte, que está aqui expressa abaixo. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Então, a resposta, ou melhor, a pergunta que Kardec faz nessa consideração, ele queria saber, perante os Espíritos, se existe algum estágio ou alguma condição elementar da matéria. E o que os Espíritos mencionam como resposta é justamente que existe um elemento primitivo. Existe uma essência primitiva da qual toda matéria conhecida no universo se manifesta ou é proeminente. Então, na parte final da resposta, o que os Espíritos dizem ainda é que os elementos que nós conhecemos, a matéria que nós conhecemos através do nosso sensório, são transformações da matéria primitiva. Ou seja, há um elemento primitivo, essencial, da onde é proveniente toda a matéria conhecida no universo. Isso é extremamente importante a gente considerar nesse momento, porque é a partir disso que nós vamos começar a desenvolver a nossa conceituação em relação à originação imediata científica da matéria. Para que a gente entenda um pouquinho mais qual seria essa qualificação da matéria primitiva, eu trago aqui para vocês duas grandes qualificações no sentido de matéria primitiva. é justamente uma visão que traduz dois pontos de vista que têm uma equipotência, digamos assim, têm uma manifestação em termos descritiva que elas trazem uma similaridade. O que eu tenho aqui no lado esquerdo da tela de vocês é justamente a visão filosófica do ponto de vista de matéria primitiva. Essa visão é característica do discurso de Aristóteles. E nós temos aqui do lado direito a visão da filosofia espírita do ponto de vista de todo o acervo que os Espíritos trouxeram a Kardec e o relato e a caracterização que Kardec faz no sentido da matéria primitiva. Se nós observarmos em ambos as comparações, a enumeração que Aristóteles faz é extremamente parecida e extremamente concernente com a filosofia espírita. Então, por exemplo, Aristóteles entende que a matéria primitiva se estende por todo o universo. No ponto de vista da filosofia espírita, a matéria primitiva inunda o universo. Então, há uma similaridade, uma equanimidade de pontos de vista. Aristóteles diz que o estado elementar da matéria primitiva é de uma pureza ímpar. Do ponto de vista da filosofia espírita, existe a consideração que a matéria primitiva é pura no seu estado inicial, ou seja, o estado primitivo. Se nós observarmos linha a linha o que está se manifestando nos dois pontos de vista com relação à fundamentação filosófica de Aristóteles e à fundamentação filosófica da doutrina espírita, nós vamos identificar que existe uma similaridade muito profunda e muito intensa no ponto de vista de ambos os pensares. Tanto da filosofia humana, no sentido da que essência filosofal que a humanidade alcançou, tanto quanto daquela que é apresentada na filosofia do espiritismo. As considerações e conceitos, elas trazem algum contexto que explicita para nós que a matéria primitiva, ela tem uma imparidade, uma pureza, uma extensão e uma manifestação que é a origem de todo tipo de matéria do universo. Ela tem uma potencialidade imensa, latente, que pode vir a ser qualquer tipo de agregação complexa da natureza. E as suas aglutinações ou as suas inter-relações que se manifestam em grupos que vão se formando cada vez maiores, podem se desagregar com o passar do tempo. Então, tanto do ponto de vista filosófico de Aristóteles, quanto da filosofia espírita, nós temos uma conjugação muito similar quando há a expressão da matéria primitiva. A questão que se forma de um ponto de vista mais imediato é que a nomenclatura que a filosofia de Aristóteles manifesta é justamente matéria pura para esta matéria primitiva. E o ponto de vista da filosofia espírita chama esta matéria primitiva de elemento cósmico universal. O que nós temos aqui é uma demonstração que amplas as concepções, mesmo no fundamento da filosofia humana, quanto no fundamento da filosofia espírita, convergem para o mesmo tipo de características. E isso é extremamente importante. Isso vai ser um passo muito interessante para que ao final da nossa fala de hoje vocês consigam convergir para alguma coisa mais significativa do que nós queremos falar. A partir desse momento, nós vamos ter que observar como já vimos a visão filosófica e a visão da fisiologia e da filosofia do espiritismo. Agora nós vamos observar qual é o ponto de vista da visão científica sobre a matéria. Então aqui a gente fecha a tríade. Filosofia, ciência e religião. Vamos então falar sobre a parte científica para que vocês tenham uma ideia razoável do qual é o ponto de vista científico quanto à matéria. Para que a gente possa falar de matéria do ponto de vista de ciência, é necessário que a gente faça justamente a introdução de um conceito interessante, o conceito que se chama campo. O que nós podemos pensar do ponto de vista de ciência com relação a campo? O que significa campo? Para que o entendimento fique um pouquinho mais fácil e menos árido para vocês, eu trago algumas considerações do conceito generalizado ou mais genérico de campo. Quando nós falamos em campo, uma das primeiras ideias que aparecem para nós no sentido material é justamente a perspectiva de um campo genérico. Um campo agrícola, por exemplo. Um local onde existe uma plantação. Um local onde está disponível para nós algum tipo de cultura. mas também nós podemos pensar no quesito de campo sobre um local onde se faz uma prática esportiva. Também é considerado um campo, uma área de desporto. Campo também pode ter uma consideração no sentido biológico. Por exemplo, nós podemos falar de campo de visão, que é justamente a área que os nossos olhos abrangem para poder discernir o sentido da visão. ainda podemos falar de um ponto de vista de campo no sentido de campo cirúrgico. Por exemplo, quando nós estamos falando de campo cirúrgico, nós temos que observar que é uma área onde se desenvolve, onde é possível realizar algum tipo de intervenção, algum tipo de prática. Notem, então, o que nós temos? O conceito de campo nos remete a alguma coisa que realmente ou geralmente é ordinária. Um local onde algo acontece, uma área específica, ou um local onde uma ação se desenrola, ou então um local que tem uma certa qualificação. Então, campo pode ser traduzido do ponto de vista genérico como um espaço onde algo acontece, um espaço que contém uma área, um espaço que uma ação se desenrola, ou então um espaço que recebe uma determinada qualificação. Exemplo, campo agrícola. O que nós precisamos trazer para vocês agora é como que a ciência considera e ela dissemina o conceito de campo. Para que a gente possa entender o conceito científico de campo, nós precisamos observar alguns tipos de analogia. Então, nós vamos trazer para vocês aqui, para ficar um pouquinho mais fácil, a imaginação de uma vela no escuro. Então, imaginem vocês que existe uma vela no escuro. Imaginem essa vela onde só aparece a chama. Desprezem a parte do próprio corpo de ser da vela, só a chama. Imaginem isso. Então, do ponto de vista científico, campo é um lugar onde uma ação ocorre, onde há um efeito, onde um fenômeno se desenrola, e onde uma causa é observada a partir da presença de uma fonte. Para ficar um pouquinho mais claro, eu vou trazer para vocês aqui um desdobramento desta frase que está mencionada aqui nesse slide. Então, por exemplo, aqui nós temos as quatro perspectivas que estão manifestadas nessa frase sobre o campo. Então, nessa frase está escrito assim, a ação que ocorre nesse campo é o efeito de um fenômeno natural cuja causa é a presença de uma fonte específica. Então, do ponto de vista científico, campo é um lugar onde se desenrola uma ação. É um lugar onde há um efeito de um fenômeno natural cuja causa é a fonte de alguma coisa. Desdobrando a frase, nós chegamos nesses quatro itens que estão abaixo aqui para vocês. Então, por exemplo, no campo da vela, é um campo luminoso, o que é a fonte desse campo, a causa desse campo? É a chama da vela. Qual a ação que acontece neste campo? A emissão de luz. Qual que é o efeito no campo? O iluminamento. E o fenômeno natural é o que nós chamamos de propagação do iluminamento. Então, notem. Ação, emissão de luz. Efeito, iluminamento. Fenômeno natural, propagação do iluminamento. Causa, chama da vela, que é a fonte. Então, aqui a gente tenta trazer para vocês alguns parâmetros, algumas formas de observar como cientificamente a gente compõe o conceito de campo. vamos observar um pouquinho mais para frente algumas questões interessantes com relação às propriedades gerais de campos. Então, vamos ver o que acontece quando estamos falando de campo, que é um local onde uma ação manifesta-se a partir de uma fonte. Então, campo é o local onde uma ação, um fenômeno natural manifesta-se a partir de uma fonte. quais as propriedades gerais desses campos. Então, por exemplo, todos os campos se propagam a partir de uma fonte em todas as direções espaciais. Então, a primeira propriedade geral de campos é justamente propagação a partir de uma fonte, como esta figurinha que está apresentada nesse slide para vocês, a partir de uma fonte central, há uma propagação desse campo em todas as direções possíveis. Ou seja, a propagação é tridimensional. Ela não é apenas no sentido de direita ou esquerda ou para cima ou para baixo. Ela é em todas as direções possíveis. Então, isso é uma das propriedades gerais de campo. A partir de uma fonte há uma propagação múltipla em todas as direções. maiores. Outra consideração que nós podemos observar quanto à propriedade de campos é o efeito da ação desta fonte que diminui com o aumento da distância em qualquer direção desta propagação. Então, notem o que estamos manifestando aqui nesta figurinha. Que justamente a partir de uma fonte central, que seria a chama da vela, o iluminamento vai começando a ficar cada vez menos perceptível. O iluminamento vai ficando cada vez menos identificável. Mas, no entanto, ele manifesta-se em todas as direções. O olho humano pode não identificar mais esse iluminamento da vela, mas ele é indemensurável por alguns equipamentos que têm uma precisão maior do que o olho humano, por exemplo. Então, voltando, como as propriedades gerais do campo. A primeira delas é, a partir de uma fonte central, o campo se propaga em todas as direções do espaço. A segunda, a partir desta fonte, o efeito, a ação desta fonte, diminui com o aumento da distância da própria fonte. Então, quanto mais longe da fonte nós observarmos o efeito que esse campo manifesta, menos intenso é a manifestação desse campo. Como terceira manifestação que nós temos aqui, é justamente a gente conseguir observar que o efeito de uma fonte, ela se manifesta a partir de um campo até o infinito. O que quer dizer-se? o efeito luminoso desta velhinha, que é a fonte de iluminação deste campo luminoso, ela manifesta-se e se estende até o infinito. Inicialmente, nós podemos observar através do nosso sistema ocular, dos nossos olhos, e imaginar. Claro que não. Ela vai, quanto mais longe, ela vai ficando tão ínfima que chega numa certa distância e eu não a percebo. sim, nossos olhos não percebem, mas equipamentos com maior precisão conseguem identificar com precisão esta diminuta perspectiva da vela à distância, de 2, 3, 5, 10 ou até 20 quilômetros, e mais do que isso ainda. Então, o efeito de uma fonte sempre se estabelece através do campo até chegar ao infinito. Este é um conceito científico direto. Ainda nós podemos observar como uma das propriedades gerais de campos é a interação que esses campos podem realizar uns com os outros. Então, como nós temos na natureza diversos tipos diferenciados de campos, alguns campos interagem uns com os outros. Para que tenhamos uma identificação um pouquinho melhor do que a gente quer falar com relação a campos, vamos observar que existe uma consideração em relação àquilo que a nossa concepção educacional contemporânea de física nos trouxe. Então, o que a gente sabe da nossa educação geral de ensino médio e de ensino fundamental? Que a estrutura básica da matéria são átomos. É isso aí que nós aprendemos quando estudamos no ensino médio ou no ensino fundamental. E esses átomos são formados por elementos primordiais, chamados elétrons, prótons, nêutrons e etc. Esta é a fundamentação inicial que nós temos com relação à formação da matéria. Então, o que nós temos de consequência é que a gente idealizou que os elementos fundamentais do universo deveriam ser partículas. Certo? Não deveriam ser campos. Que é justamente o que eu vou começar a conversar com vocês com relação a essa primordialidade. O que nós observamos a partir da educação normal do nosso conceito pedagógico é que ou os átomos são considerados como se apresenta à esquerda, essa figurinha, ou então como se apresenta à direita. É isso que nós adotamos como a unidade primordial da matéria. No entanto, muitas coisas começam a divergir quando nós temos a ascensão de alguns conceitos quânticos. Justamente quando a física quântica desenrola-se e desabrocha para o conhecimento humano, outras coisas são manifestadas de forma diferente. Então, nós vamos começar a observar que não realmente as partículas são os elementos primordiais do universo. Notem só o que nós trazemos para vocês. Olhem o que nós observamos do ponto de vista científico. Então, observem essa frase. Dois elétrons em qualquer lugar do universo, indiferente de suas origens ou histórias, ou seja, de onde eles vieram ou pelo que eles passaram, eles têm exatamente as mesmas propriedades observáveis. Ou seja, um elétron que partiu aqui da Terra e outro que veio lá de Saturno, eles têm exatamente as mesmas características e propriedades observadas. Quando isso é identificado pela ciência, nós começamos a observar que isso é entendido como consequência do fato que ambos são excitações, ou seja, esses dois elétrons são excitações da mesma fonte material básica. O que quer dizer? Nós estamos falando de algo que gera esses elétrons. O campo dos elétrons. Ou seja, alguma coisa da onde todos os elétrons existentes no universo são provenientes. E este campo onde todos os elétrons emanam é a realidade primária. Então, o primário que existe na formação da matéria não são as partículas, e sim campos. Os campos é que geram elementos primordiais. não os elementos primordiais que geram campos. Vamos observar um pouquinho mais para frente para vocês entenderem com mais qualificação. Vejam só. Usando o mesmo cientista, que é o Franz Wilkzek, que ele é um dos ganhadores do prêmio Nobel de 2006 de FISI, ele diz o seguinte para nós. Na forma conceitual que a gente apresentou, ou que ele apresentou, apenas os campos e não os objetos individuais, são criados e destruídos por eles. Os campos são permanentes. Os objetos que são criados pelos campos, eles vêm e vão. Eles são criados e são destruídos. Mas os elementos permanentes são os campos, não esses objetos. ou seja, os elétrons, eles não são permanentes. Eles podem ser destruídos. Mas os campos que geram os elétrons, não, eles são permanentes. Isso diz para nós o seguinte, existe uma matéria primordial básica de onde cada tipo de partícula é originada. O que finalmente faz-se entender que o primordial é o campo e não a partícula. Em outras palavras, os campos primordiais originam as partículas. Então, não são as partículas que originam campos primordiais. O que isso identifica para nós? Que toda matéria do universo ela é originada a partir de campos. Então, campo é a matéria ou a origem primitiva de tudo aquilo que nós conhecemos como matéria no universo. Isto faz com que a gente observe algumas questões fundamentais. Essas questões fundamentais começam agora a falar da concepção quântica de campos. Então, notem o que nós temos a falar do ponto de vista científico. O que é que um campo faz? o campo quântico origina todos os tipos de elementos fundamentais da matéria universal. O campo quântico é atemporal. Não sofre a ação do que nós chamamos de entropia. Ou seja, não degenera. É um campo fundamental. Mas a mesma coisa, ou seja, a atemporalidade não acontece com os elementos complexos que vêm dele. O que se quer dizer com isso? O campo quântico sendo atemporal, ele não degenera. Ele é o primordial em todo momento. Desde os primórdios que a gente pode conceber o início do universo. Mas os elementos que vêm do campo quântico, eles degeneram. Então, por exemplo, nós observamos que um elétron pode ser destruído. Mas o campo que gera o elétron, não. Ele mantém-se. Ainda considerando que o campo quântico, ele não é espaço temporal. O que nós queremos dizer com isso? Que ele se estende por todo o universo simultaneamente. Em todas as partes do universo, o campo quântico está manifestado. Então, nota. Voltando novamente a como nós observamos o campo que é formador primordial de toda a matéria do universo. Ele origina todos os elementos da matéria universal. Ele não se degrada, por isso ele é atemporal. Em cada instante que nós observarmos, o campo é o mesmo. Ele não sofre nenhum tipo de degradação. E, além do mais, ele está espalhado simultaneamente por todo o universo. Ou seja, ele apresenta-se na mesma similitude em qualquer canto do universo que nós formos observar. Ainda nós podemos manifestar mais uma outra coisa importante. O campo quântico é amorfo, ou seja, ele não tem forma definida. Ele não é perceptível por nossos sentidos. Ele não tem uma formação identificável tal qual a matéria formada que nós identificamos como partículas, por exemplo. Mas o campo quântico tem a potencialidade e devia ser qualquer elemento material que compõe o universo. Qualquer elemento básico, fundamental que compõe o universo. Ainda assim, nós podemos observar, como parte final das propriedades do campo quântico, que os espaços entre os elementos que se apresentam no universo não estão vazios, não são vacantes, como nós chamamos em ciência. Ou seja, o vácuo quântico não é um nada, não é um vazio absoluto. Há, entre os elementos que se manifestam no universo, uma infinitesimal flutuação de energia. Ou seja, não há um nada entre um elétron que está aqui e outro que está a 10 centímetros à distância, não existe um nada, existe campo, existe o campo quântico, no mínimo, sem falar do campo dos próprios elétrons. para que se faça uma observação, o nosso senso comum, ele sempre vai identificar que o vácuo seria alguma coisa onde não tem nada. O vácuo seria uma ausência completa de matéria, mas do ponto de vista físico, quântico, a ciência identifica que o vácuo na teoria de campo quântico, é justamente alguma coisa que existe. Ele não é o zero, ele não é o nada absoluto, ele é algo existente, no qual a gente pode medir ínfimas flutuações de energia. Para que se fique com um pouquinho mais de concepção e conceito com relação ao que seriam as propriedades fundamentais do campo quântico, aqui tem um pequeno resumo para que a gente possa dialogar e falar um pouquinho a respeito disso um pouquinho mais. Então, como é que nós temos a questão do campo quântico? Ele é originador de todos os elementos fundamentais da matéria. Imagine o seguinte, quando nós estamos falando de elétrons, quando estamos falando de quarks ou gluons, que são elementos mais fundamentais, estes ainda não são os elementos primordiais que surgem do campo quântico. Eles são extremamente grosseiros do ponto de vista de aglutinação. A nossa ciência qualificada no dia de hoje ainda não consegue identificar esses elementos fundamentais que vêm do campo quântico. Mas nós conseguimos fazer mensurações deste campo. Nós conseguimos identificar a existência dele em todos os confins universais. Então vejam, uma dessas propriedades fundamentais do campo chamado quântico é que origina todos os elementos fundamentais da matéria. Outro conceito que nós estamos revisando aqui é que ele não sofre degradação no campo quântico. Ou seja, ele é atemporal. Quando a gente está dizendo que ele é atemporal e ele não sofre degradação, este conceito, esse termo que está escrito aí para vocês, entropia, significa a desorganização que todos os sistemas naturais sofrem com o passar dos períodos. Eu não estou falando do passar do tempo, porque isso é uma outra questão que a gente tem que considerar. Tempo, do ponto de vista que a nossa mente identifica, é uma questão de sucessão de lembranças, de memórias. Então, a entropia é uma degeneração sistêmica que acontece. Exemplo, se eu não mantiver uma casa, ela vai se desagregando. Se eu não mantiver um automóvel, ele vai cada vez ficando inapropriado para o uso. Se eu não mantiver um navio, etc, etc, etc. A mesma coisa acontece com o nosso biológico. Se eu não mantiver o meu biológico de forma adequada, ele vai se desagregando. E isso é necessário que a gente faça manutenção. Portanto, todos esses sistemas sofrem ação do que nós conhecemos conceitualmente em ciência, entropia. Ou seja, degeneração dos sistemas para chegar a uma unidade básica fundamental. O campo quântico, ele não sofre a entropia. Portanto, ele é atemporal. Ele não sofre degradação. ele não perde a sua sensação, ele não se desagrega, ele não se deforma no sentido a tornar-se algo inicialmente fundamental. O que a gente quer dizer é que o campo quântico, ele não sofre nenhum tipo de degradação. Ele é da onde vêm todos os elementos fundamentais do universo. Mas ele não se degrada. Da mesma forma, como ele é atemporal, ele é não local. O que isso identifica para nós? Que justamente em todos os confins do universo, ele está presente. Se eu fizer algumas medidas com alguns instrumentos de grande capacidade, radiotelescópios, por exemplo, em confins mais distantes do universo, eu consigo identificar flutuações de energia que identifica o campo quântico, da mesma forma como eu observo aqui próximo ao nosso planeta, ao meu radiotelescópio que é mais próximo de nós. Então, existe o que a gente chama de não localidade, o campo quântico é identificável em todo o amplo universo, sem qualquer tipo de degradação ou diferença, ele mantém a mesma consistência. Ainda assim, o campo quântico, ele não tem forma, ele não pode ser identificado pelo nosso sensório, os nossos sentidos, não conseguem identificar o campo quântico, mas equipamentos de precisão, muito, digamos assim, que são profundamente medidores de alguns tipos de variação energética, conseguem identificar a presença do campo quântico de uma forma similar em todas as partes do universo. portanto, ele é amorfo, ele não tem forma, a similaridade é a mesma. No entanto, ele tem a potencialidade de vir a ser qualquer elemento que o universo existente manifeste. Certo? Então, ele tem uma potencialidade latente, mas, em si, este campo não tem forma. Por fim, o que nós temos que observar é que, justamente, o espaço existente entre todos os elementos que existem visíveis e identificáveis sensorialmente no universo não é um vazio. E sim, o próprio campo quântico. O espaço entre, digamos assim, dois pedacinhos ínfimos de matéria não é um vazio. É o próprio vácuo ou o próprio campo quântico. Então, não é o nada. Há uma espécie de grande mar amorfo, intrinsecamente não local, que origina tudo que está permeando e banhando todos os elementos existentes no universo. Então, esta visão que nós estamos trazendo para vocês é a visão científica quântica do ponto de vista de campo. Para que fique um pouquinho mais interessante, a gente trouxe aqui para vocês agora uma exemplificação e uma conotação de um senhor chamado Rupert Sheldrake, quando ele fala da ciência sem dogmas. Ele fala de uma observação genérica do ponto de vista de ciência, ele também é um cientista extremamente qualificado, e eu trouxe um pequeno trechinho da obra dele para poder identificar para vocês o que seria justamente esta consideração que a gente observa do ponto de vista de campo quântico. Certo? Então, notem, vou ler rapidamente esse texto aqui, que é uma partezinha bem resumida de um dos trechos de uma página do capítulo da Ciência Sem Dogma de Rupert Sheldrake, para que vocês tenham uma noção razoável do ponto de vista de ciência que a gente observa do campo quântico. Então, Sheldrake diz assim, enquanto isso, de acordo com a teoria da eletrodinâmica quântica, ou seja, da movimentação eletrodinâmica quântica, brilhantemente apresentada pelo físico Richard Feynman, partículas virtuais, como eletros e fótons, aparecem e desaparecem do campo de vácuo quântico, também conhecido como campo do ponto zero, que permeia todo o universo. Feynman chamou sua teoria de a joia da física, por causa das suas previsões extremamente precisas da ordem de mil casas decimais. O preço dessa precisão é a aceitação de partículas em interações invisíveis e observáveis e do misterioso campo de vácuo quântico. Segundo a eletrodinâmica quântica, eu estava lendo apenas o que estava manifestado no capítulo de Sheldraith. Então diz assim, segundo a eletrodinâmica quântica, todas as forças elétricas e magnéticas são mediadas por fótons virtuais, que surgem do campo de vácuo quântico e depois desaparecem nele novamente. Quando você olha uma bússola para descobrir onde está, o norte, a agulha da bússola interage com o campo magnético da Terra. Então a gente começa a observar que campos são interativos. O que eu trouxe para vocês e por que eu trouxe esse pequeno trecho? Foi justamente para que observem vocês que as partículas virtuais, que as partículas elementares como as elétrons e fótons, realmente, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista do pensamento quântico, que atualmente é o que se utiliza para analisar a matéria, existe o campo chamado quântico. E as partículas elementares, elas são provenientes desse campo, que é normalmente chamado de campo quântico ou campo de vácuo quântico. Só para que vocês identifiquem esse senhor que foi mencionado por Sheldrake, este é Richard Feynman. Ele é Prêmio Nobel de Física de 1965, quando ele conseguiu conceber uma das ferramentas fundamentais para a gente poder fazer a identificação de campos quânticos, o chamado estudo da eletrodinâmica quântica. Para que a gente consiga fazer uma razoação médio a respeito de tudo aquilo que nós discutimos com vocês até agora, então, eu trago agora essa consideração e conceituação interessante, que é muito importante para nós vermos e observarmos. Então, notem o que esse slide manifesta. Ele diz assim, é importante a gente retomar agora as ideias filosóficas clássicas e as ideias filosóficas espíritas, para identificar as similaridades nos fundamentos que as propriedades e características da matéria pura, como informa Aristóteles, ou o elemento cósmico universal, como informa Kardec, tem com o que a gente chama na área científica de campo quântico. Ou seja, todas as menções fundamentais de matéria pura, elemento quântico, elemento cósmico universal, ou campo quântico, apresentam propriedades idênticas entre si. Todas são amorfas, como a gente viu naquele slide inicial de Aristóteles e de Kardec. Todas possuem a potencialidade latente de vir a ser qualquer elemento da matéria universal, assim como campo quântico. Todas estão espalhadas uniformemente no universo, portanto, são não espaciais e não locais. Aquilo que Aristóteles falou, aquilo que Kardec falou, aquilo que a ciência quântica fala hoje em dia. Todas não sofrem a ação do tempo, são atemporais, não se degradam, como Aristóteles mencionou, como Kardec mencionou, como as considerações da nossa ciência quântica manifestam. Por fim, todas são a origem e o fim de toda matéria ponderável no universo, como manifestou Kardec e Aristóteles também. Ou seja, a similaridade de propriedades independente da nomenclatura utilizada por qualquer uma dessas áreas de saber, manifesta justamente a mesma coisa. Os conceitos de Aristóteles sobre matéria pura, sobre Kardec e sobre o elemento cósmico universal ou da ciência atual, campo quântico, referem-se ao mesmo princípio fundamental da matéria universal. Portanto, quando estamos falando de campos, estamos falando dos mesmos pontos de vista de elemento primordial que tanto Kardec nos trouxe quanto Aristóteles nos trouxe pela filosofia e a ciência atual nos traz quanto ao pensamento da física quântica. Ok? Chegamos, então, para uma pausa para fazer alguns tipos de questionamento ou para pensar um pouquinho a respeito disso que eu trouxe para vocês nessas considerações. Eu só queria fazer uma pergunta. Com todo esse conhecimento da ciência e da física quântica, eles ainda não chegam a uma conclusão da realidade do espírito, os cientistas? Você lembra do primeiro slide que a gente manifestou? Então, eu não consegui, eu entrei mais tarde, entrei 15 minutos depois porque eu não estava conseguindo entrar, hoje eu estou com alguns problemas aqui que não está dando certo para mim. desculpa, mas não consegui ver os primeiros slides, essa primeira fala. Certo, então, justamente na primeira fala que a gente manifestou, a gente apresentou esse slidezinho aqui, vamos ver se eu compartilho novamente com vocês, só para a gente poder fazer a explicação daquilo que eu gostaria de identificar. Estão vendo? sim. 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 Então, a sua questão, ela está fundamentada justamente na própria observação que Kardec faz no livro dos Espíritos, que tanto o Espírito quanto matéria, quanto esta essência que nós chamamos de Deus, temos esse termo de nomenclatura chamada Deus, são diferenciáveis uns dos outros. Então, a ciência quando observa todo o sentido de constituição do universo, ela observa de forma primordial matéria. Ela não consegue observar Espíritos. Ela não consegue fazer um conceito e não consegue fazer uma fundamentação no sentido de Deus. Porque a ciência está focada através da utilização de meios materiais para medir a própria matéria. Tudo aquilo que nós construímos em questão de ciência para poder medir, para poder observar a matéria, ou seja, o universo, justamente nós fazemos a partir de equipamentos que são desenvolvidos de meios materiais. Então, a matéria em si, como instrumento, não consegue identificar o Espírito. Não há como fazer isso, porque a essência do Espírito é totalmente diversa da essência da matéria. Então, isso não vai ser possível do ponto de vista de ciência física. Isso vai ser possível a partir de desdobramentos de decorrência de alguns efeitos que nós concebamos através da ciência. Portanto, a meta física é que tem uma chance muito maior de poder conceber a existência do Espírito. Boa tarde, professor. Boa tarde, dizer assim. Fazendo um link com a sua fala agora e com o início da sua apresentação, o senhor acha que seria possível a física, na verdade, no futuro, a física quântica contribuir no entendimento de como ocorre a interação entre os fluidos espirituais, o perispírito, por exemplo, e a matéria no corpo físico? perfeitamente. O perispírito, ele decorre de uma essência do invólucro que é material. Não existe. Quando Kardec faz a conceituação de material e semi-material, ele está querendo falar de uma sutileza da matéria. Então, note, os elementos primordiais da matéria que nós viemos discutindo com vocês, como o campus, por exemplo, eles têm uma sutileza que apenas equipamentos de altíssima geração, de última geração, de altíssima performance e conseguem identificar. O perispírito, ele tem uma sutileza muito maior ainda do que esses campos que nós hoje, pela ciência, conseguimos identificar. Portanto, a gente vai ter que aprimorar muito mais o nosso equipamento para poder identificar essa movimentação de campos. O perispírito em si é um campo. Ele é um campo fluídico que manifesta-se a partir do espírito para poder fazer uma interação com a matéria mais rústica, que é o nosso corpo biológico. A ciência, sim, por certo, a partir do momento que ela consegue identificar alguma coisa muito mais sutil do que a atualidade material que nós temos hoje, do que os eventos mais sofisticados que nós temos hoje, vai conseguir identificar o perispírito. Isso aí, não tenho dúvida. Porque o perispírito tem uma essência material. Obrigada, professor. O que é isso? O que é isso? Por favor. O que é isso? O que é isso? O que é isso?